Expressão facial, ela é uma ferramenta do maestro. Vamos imaginar mais uma vez o hino primeiro, que vocês vão tocar o hino primeiro? Um exercício aqui de raciocínio. Estão todos com o instrumento de vocês e eu estou rejeito. Aí eu faço assim para vocês, ó. Alternativa 1. É forte ou piano ou suave? Me parece forte. Olha como eu vi. Alternativa 2. Ela é forte ou suave? O pessoal respondeu certinho. A primeira foi forte, a segunda foi suave.